Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vai repassar 2 milhões e 500 mil reais para ampliar a infraestrutura escolar de Boa Vista, em Roraima, e também aumentar o número de vagas na rede de ensino, considerando o aumento no fluxo de imigrantes. E para reforçar o atendimento dos venezuelanos que buscam um recomeço no Brasil, foi criado em Pacaraima, no nordeste do estado, um posto de atendimento. A repórter da TV NBR, Márcia Fernandes, está lá e traz os detalhes para a gente. Todos os dias, cerca de 400 venezuelanos chegam ao Brasil aqui, pelo município de Pacaraima, em Roraima. E para atendê-los, o governo federal criou um posto de acolhimento. Depois que eles cruzam a fronteira, eles passam por uma inspeção de saúde, são vacinados, são identificados pela Polícia Federal, recebem documentos como CPF, e também recebem o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e de cinco agências ligadas à Organização das Nações Unidas, inclusive a agência que atende os refugiados. Esse posto, que foi criado aqui em Pacaraima, ele tem como objetivo atender esses venezuelanos, sem que eles tenham que se deslocar, tenham que seguir até a capital Boa Vista. De Pacaraima em Roraima, Márcia Fernandes. Quem tem entre 57 e 59 anos já pode sacar os recursos do PIS-PASEP. Tem direito os trabalhadores cadastrados entre 1971 e 1988. A partir de agosto, o dinheiro do PIS-PASEP será liberado para brasileiros de todas as idades. A expectativa do governo é que a ampliação do número de beneficiados ajude a movimentar a economia do país, como explica o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gleison Rubin. De agosto do ano passado até 31 de maio deste ano, nós já tivemos o saque de 5 bilhões de reais. Com a possibilidade de que esses saques sejam feitos por pessoas de todas as idades até o dia 28 de setembro, nós poderemos ter mais 34 bilhões de reais injetados na economia. Significaria um aporte total de 39 bilhões de reais, o que corresponde hoje a 0,55% do PIB. A data limite para pessoas de todas as idades sacarem o PIS-PASEP é 28 de setembro deste ano. Para saber se tem direito às cotas do PIS, os trabalhadores da iniciativa privada devem acessar a página da Caixa na internet. Já quem era servidor público entre 1971 e 1988, deve consultar o site do Banco do Brasil para saber se tem direito aos recursos. O assunto agora é meio ambiente. O Brasil tem 355 unidades de conservação, que no ano passado foram visitadas por 10 milhões de pessoas. Agora o governo federal quer incentivar essa visitação por meio do turismo sustentável e também garantindo a preservação desses locais. Preservar a natureza por meio do desenvolvimento econômico sustentável. Esta é a meta com a transferência para o setor privado da gestão de sete parques nacionais de conservação ambiental. São eles Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Pau Brasil, na Bahia, Lençóis Maranhenses, no Maranhão, Jericoacoara, no Ceará, Caparaó, na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, e Itatiaia, que se estende por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os grupos privados vão administrar os parques por um período que varia de 15 a 20 anos. Estão previstos mais de 81 milhões de reais de investimentos. Já a arrecadação com a exploração de serviços deve ultrapassar 930 milhões de reais, sendo que parte desses recursos vai ser reinvestida na conservação das próprias unidades. Se nós temos a presença da atividade turista e os serviços e as concessões de serviços dentro dessas unidades, ajudando a cuidar, ajudando a fiscalizar, fazendo com que as pessoas conheçam o nosso patrimônio natural, que possam visitar os nossos patrimônios naturais, difundir esse valor e esse patrimônio que nós temos, fortalecendo o interesse do brasileiro e de gente de todos os cantos do mundo em favor dessas unidades, não só dos parques, mas de todo e qualquer lugar que tenha apelo natural, como os tantos quantos nós temos pelo território brasileiro. Entre os serviços que devem ser explorados estão alimentação, estacionamento, hospedagem, cobrança de ingressos e atividades turísticas como caminhadas e trilhas para bicicletas. Vencem os grupos que apresentarem os lances mais altos para cada parque a partir de um valor mínimo definido em edital. Qualidade dos serviços, satisfação dos visitantes e conservação dos parques vão ser monitoradas durante os contratos. Mas existem algumas ações que podem ser cobradas e a gente está colocando isso nos nossos editais que são apoio a processos que são relevantes como processos de proteção e prevenção a incêndios, então também algumas questões relacionadas ao alojamento de voluntários que trabalham nas unidades de conservação. Em alguns dos nossos editais está previsto um investimento por parte do concessionário na melhoria dos meios de hospedagem para esses voluntários, dos alojamentos que recebem esses voluntários. Fernando Souza é diretor institucional e de sustentabilidade do grupo que faz a gestão do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas do Iguaçu no Paraná. Ele diz que desde 1998 até o ano passado, o movimento saltou de 600 mil visitantes por ano para 2 milhões de turistas, além de dinamizar a economia local. Uma concessão consegue gerar também é justamente a circulação da economia que é gerada. O turismo ecológico sustentável tem esse poder de gerar, inclusive as compras que a gente realiza dentro do Parque Nacional são distribuídas na região porque a gente faz compras locais, a gente contrata a população local para a nossa operação, então acaba sendo positivo para toda a economia regional. Chapada dos Viadeiros e Pau Brasil devem ser concedidos até o fim deste ano. Para os outros cinco parques nacionais, os projetos de concessão devem ser colocados em consulta pública no começo deste segundo semestre. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.